Tá com um orçamento reduzido? Quer viajar pra fora, mas não sabe pra onde ir? Vem que eu te ajudo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Puriguria, onde eu ensino vocês a viajar mais barato, melhor e muito mais! No vídeo de hoje eu vou mostrar 10 lugares que vocês podem conhecer com pouco dinheiro que ficam fora do Brasil e que são super acessíveis. Lugares que eu já passei, que eu já botei o pé, que é comprovado mesmo que é barato, não é uma listinha qualquer. Eu selecionei assim de coração pra vocês, que eu posso dizer que são lugares incríveis, que são baratos. Alguns vão ficar um pouquinho longe, eu sei que é passagem e tal, mas quando você chegar lá você vai ver que vai facilitar muito a sua vida. Vários dos lugares aqui tem vídeo no canal, então é só você digitar lá país tal, a Puriguria, que vai aparecer na sua listinha caso você não queira procurar pela playlist, né? Antes de começar o vídeo já deixe seu joinha, se inscreve aí no canal que você não vai se arrepender não. Clica no sininho pra receber notificações de vídeos novos. E se você tiver alguma sugestão de algum outro lugar que eu não falei ainda, que você achou demais, escreve aí nos comentários que eu vou ficar feliz em ler. Então vamos lá, 10 lugares incrivelmente baratos pra você conhecer. Bem, o primeiro da lista é o Peru. Pidinho, meu amor do coração, nosso vizinho aqui, e que ele tem de tudo, gente. Tem deserto, tem a Amazônia, tem os Andes, o Lago Titicaca, que são estados incríveis como Lima, Cusco e Arequipa. Muitas, muitas lhamas, eu adoro lhamas. A atração mais cara que você vai ver lá, provavelmente, é o Machu Picchu. Mas tem uma forma de você ir barato que eu já ensinei pra vocês na Playlist do Peru. E lá no vlog tem todas as dicas pra você fazer essa viagem de 20 dias por menos de 2 mil reais. Sem a passagem. É encontrar rosto por 10 dólares a noite. Até um pouquinho menos, dependendo aí da sua sorte. O segundo lugar é a Bolívia, que fica um pouquinho ali abaixo do Peru. E também engloba tudo que você imaginasse de paisagens diferentes. Muito diferente, porque às vezes aparece até a lua. Tem cidades históricas como Cochabamba, Oruro, Copacabana, La Paz. E ainda tem o maior deserto de sal do mundo, que é o Yuni. Se você pegar a época que chove, você vai ver o Yuni espelhado assim. Vou falar que perto desse deserto ainda há vulcões, lagunas vermelhas cheias de flamingos e geysers. Provavelmente o dinheiro mais caro que você irá fazer lá, será o salário do Yuni. Ou se você quiser escalar algumas montanhas dos Andes. Antes de a gente mudar de continente, vamos dar uma passadinha aí na Colômbia, nosso país de número 3, para você viajar barato. E lá a comida é muito boa, tem hostel muito barato. Tem muitas praias, muitas coisas grátis para você visitar. Tem cidades históricas, assim, com arquitetura espanhola, colonial, muito, muito bonito. Então, antes de visitar Cartagena, Bogotá, Parque Tayrona. E se der um pulinho assim, tiver uns passinhos a mais, coloque San Andrés, que é uma ilha lá no Caribe da própria Colômbia. E que é muito, muito legal. Foi uma das viagens mais baratas que eu já fiz com a passagem. Eu gastei menos de R$12,00, galera. Deu aí uns 10 dias, mais ou menos, com tudo incluído. E também tem uma playlist com só vídeos de San Andrés. Mudando um pouco totalmente aqui, ó, pra Ásia. Primeiro aí vai ser o Vietnã, que eu nem esperava que eu fosse amar tanto. É um país, né, que resistiu à guerra dos Estados Unidos. Tem paisagens muito legais e uma das mais conhecidas é Ha Long Beach, que é a Baía dos Dragões. Muito bonito. Provavelmente vai ser o que você vai pagar mais caro lá, a 3 baratos. E daí, rosto, você paga muito barato e até o café da manhã já tá incluso. O Timmy é a capital e possui vários prédios e diferentes no estilo colonial francesa. Já a Hanoi, que fica ao norte, tem uma atmosfera mais vietnamita, assim, com rua mais estrelas, muita gente na rua. Arquitetura bem local e cerveja barata, que custa R$20,00 o caneco, R$20,00 do dólar. Então dá R$1,00 um caneco de cerveja boa. E ali pertinho do Vietnã, a gente tem a Tailândia, que é um dos destinos mais procurados pelos mochileiros, justamente por ser muito barato. Tem rostos por R$6,00, muitos, assim, bonitos. Pratos na rua, assim, tipo o patai, que é uma delícia, pode comer por R$1,00. O transporte é muito barato também, as atrações normalmente são bem baratas. Teve uma vez que eu paguei acho que R$5,00 pra fazer uma travessia de barco. A Tailândia possui praias incríveis, comida muito boa, cultura milenar e é uma barateza só. Em Kok, a capital, é uma cidade vibrante, cheia de vidro e diversos templos. Na região ao norte, em Changmai, você vai encontrar mais templos ainda em todas as esquinas. E santuários de elefantes e muita natureza e cachoeiras. Ao sul, já é repleto de ilhas e praias paradisíacas. Sem falar nas baladas e praia, que eu sei que você gosta. O próximo destino baratez aqui dessa lista é em Indonésia, né? Muita gente vai pra Bali. Só que a Indonésia é formada por mais de 17 mil ilhas. É um arquipélago gigantesco e apenas 6 mil ilhas dessas aí são habitadas. Então tem muita coisa ainda pra ser descoberta, né? E tem várias coisas diferentes. Numa ilha você pode encontrar vulcões, outra dragões e komodo e orangotangos. Outro é da Bali, por exemplo. O Tasha vai encontrar muitos, muitos templos e muitos macacos e praias. E claro, os famosos bangalôs e vilas com piscinas que você pode pagar só pra você, apenas por 20 dólares a noite. Impossível viajar pra Europa sem gastar muito. Você tá enganado? Tá enganado. Claro, você vai gastar um pouquinho mais que esses outros destilos. Mas aqui, desses países, a moeda é outra. Não é bem o euro, né? O primeiro da lista é a Polônia. Muitos hostes baratos por 6 a 9 euros da noite. A vida noturna é muito legal e há muitas atrações grátis pra conhecerem cidades bem charmosas. Como Cracovia, Zakopane, Bosnia. Durante o inverno é um dos destinos mais baratos pra você esquiar e praticar snowboard, né? Eu falo sobre um dos destinos que é Zakopane e ainda é um pouquinho hype, assim. Tem lugares ainda mais baratos pra você ir. O próximo destino é a Hungria, né? Budapeste é a cidade, a capital aí, que já foi dividida em duas, em Buda e Peste. E ela foi a capital do Império Austro-Húngaro, né? Um dos mais ricos aí da Europa. E você vai ver as arquiteturas fenominais. Também tem várias pontes. O parlamento é uma coisa incrível, gente. Assim, é uma das cidades mais bonitas que eu já visitei sem mentira. Um do lado das cidades é mais fino, assim, mais requentado. Enquanto o outro já é mais urbano. Aqui agora você destaca pelos ruin bars, que são bares dentro de ruínas, né? De prédios bem antigos. São bares bem badalados, baratos. E é também muitas coisas grátis pra fazer lá. E falar nos banhos e águas termais, que é... O próximo destino é a Croácia. Um dos países que eu conheci por último, assim, um dos mais queridinhos também. Tem praias fenominais, muita, muita natureza. Ruínas romanas, eles têm até um coliseu, galera. Muitos cenários parecem de filme. Game of Thrones, que é o King's Landing aí em Dubrovnik, que é o mais no sul. Aparecendo diversos cenários, ela tá sendo um pouquinho mais procurada. Então, dependendo da época que você ir, vai ser um pouco mais caro. Principalmente a parte sul. Mas, se você for na fora da época, você pode ainda incluir outros países ali pertinho, que são bem pequenininhos. Como a Albânia, que tem praias legais. Cotoro Montenegro, que tem ali umas partes históricas muito bonitas. E você pode, sei lá, chegar até a Bulgária. E o último da lista é uma das minhas cidades favoritas e países que eu quero conhecer ainda mais, que é a República Tcheca, né? Praga é uma das cidades que você vai conhecer na Europa que vai ficar no teu coração, assim. Porque a arquitetura dela é simplesmente diferente das outras. Ela é muito mais barata. Os tchecos são bem legais e mais acessíveis. Claro, que ainda por ser uma cidade bem procurada, né? E ela tem essa atmosfera, assim, meio misteriosa, que às vezes tem uma neblina, assim, do rio. Também romântica, dependendo da sua viagem. E se for no inverno, assim, vai ser um combo de fadas, totalmente. Ela se pode achar rosto por 7 euros, que eu paguei a última vez. Mas lembrando que eles não usam isso aí, né? Eles usam a coroa tcheca. Então, você vai ter que fazer a troca. Quando chegar lá, leva euro. E chegando lá, faz a troca para coroas. Se paga no cartão de crédito. E daí a conversão já vai automática. E aí, galera. Esses são os países que eu elegi como os mais baratos. E que eu já passei, claro, que ainda há outras opções, né? Como temos aí o México, as Filipinas. Tem a Índia, tem a Turquia. Tem tantos outros lugares. Mas esse que eu sei que comprovadamente são baratos. Para assistir esses outros vídeos, se inscreve no canal e passa lá no blog. Também, se você interessou por algum desses países que eu falei na lista, lá no blog vai ter muito, muito mais dicas escritas e também vídeos falando sobre isso. Espero ver vocês aqui de novo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho